Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, com mais um conteúdo pra vocês. Pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre como que o Jeff Bezos, da Amazon ou da Amazon Prime, consegue te ensinar marketing digital de graça. Como que você não tá ligado nisso? Por quê? Na tua TV provavelmente tem um aplicativo chamado Amazon Prime. No teu telefone, instituindo no Google Play ou no Apple Store, existe um aplicativo do Amazon Prime. O Amazon Prime é uma versão genérica do Netflix, que eles estão trabalhando e produzindo pra competir com TV. E, cara, eles cobram, se eu não me engano, R$ 9,90, você tem acesso a todos os filmes e você ainda ganha frete grátis nas compras do site deles e mais algumas coisas. Só que, seguinte, fica ligado nessa daí. Qual é a ligadeira? Cara, você aprende muito sobre marketing digital com o Amazon Prime. Por quê? Primeiro passo. Eles não estão focados no lucro. Eles estão focados em ter cliente. Porque, olha só, tu paga R$ 9,90 pra ter acesso ao negócio. O custo de um cliente deve ser próximo disso. Então, esses caras estão ganhando R$ 1,00, R$ 2,00 contigo. Eles têm que produzir filmes pra que você assista. Só que, seguinte, quando tu tá lá, tu ganha frete grátis no site da Amazon. Então, se tu vai comprar um negócio que tem frete, tu pensa, cara, se eu comprar pela Amazon, pode ser mais interessante, já que eu tenho frete grátis. E aí, tu lembra da Amazon. Sem falar que, seguinte, tá? Olha a ligadeira. O Netflix, desculpa, o Amazon Prime, ele passa pra você autoridade. Sabe como? Cara, deve ter, sei lá, 200 filmes no Amazon Prime. Filmes, sério, o que for. Só que, seguinte, se você for lá e olhar, você vai achar que tem 500, sabe por quê? Porque, às vezes, ele fala, ele vai colocar assim, ah, é, sei lá, Caverna do Dragão. Caverna do Dragão, capítulo 1, 2, 3 e 4. Não, ele bota Caverna do Dragão 1 com uma capa, aí a Caverna do Dragão 1 com outra capa, Caverna do Dragão 3 com outra capa, e a Caverna do Dragão 4, que tu nem acha que é Caverna do Dragão. Só que eu clico lá também, oh, é Caverna do Dragão 4 da temporada. Então, isso é muito incrível. Ou seja, é você ter um único conteúdo e abrir esse conteúdo em várias formas que as pessoas acham que você é maior. Isso é marketing digital puro. É você usar o gatilho, pra quem gosta de gatilho, da autoridade. Você parecer maior do que você é. Fica ligado nisso, tá? Fica ligado, por quê? Provavelmente tem na tua TV, pode ter no teu telefone, como eu te disse. Tu paga R$9,90. Tem 30 dias grátis no primeiro mês. E você aprende muito sobre marketing digital. Então, assim, galera, eu acho muito legal. Ah, a gente assiste com a família, assiste com o filho, assiste com a esposa, com a namorada. Show! Mas, cara, usa 30 minutos desse tempo aí no final de semana pra estudar. Deixa eu ver esse Amazon aqui, deixa eu entender esses caras. Por que eles estão pegando o seriado que ninguém quer? Por que eles estão comprando filme que ninguém quer ver? O que esses caras estão fazendo aqui? Entende? Tem que pegar e dizer, pô, se eu te dou 30 dias grátis, sem cobrar, Cara, será que eu não sou bom? Ou será que eu ia adorar perder dinheiro? Não, você pode treinar na minha academia, 30 dias grátis, se você não quiser pagar, você não paga e tá tudo certo. Eu adoro perder dinheiro. Não. Você faz isso porque você sabe que 50% desse público fica. Entende? E sem falar que, como a assinatura é feita com cartão de crédito, olha a sacada, olha o aprendizado. A assinatura do Amazon Prime é com cartão de crédito. Quando eu descubro que o Rodrigo tem cartão de crédito, eu posso vender pro Rodrigo meus produtos na internet, eu posso vender outros produtos pro Rodrigo, por quê? Porque eu sei que ele tem cartão de crédito. Há muito tempo atrás a gente usava uma estratégia de venda na internet, que a gente cobrava um real pelo produto e vendia só com cartão de crédito. Por quê? Porque a gente queria saber quem tinha cartão. Quem tinha cartão podia pagar 10 vezes de 299. Dificilmente o cara ia pagar 3 mil a vista, mas 10 de 299 ele pagava. Então essa era a tática pra saber, Cara, o Rodrigo tem cartão. Pô, Rodrigo, mas podia ser de graça. Cara, podia. Mas eu tenho que saber se tu tem cartão ou não. Quando o Rodrigo me chama e diz, Ô, fulano, tudo bom? Olha só, cara. Eu não tenho cartão. Tu podia liberar pra mim? Cara, posso. Mas eu sei que aquele cara não tem cartão. Então ele não é tão interessante pra mim. Então fica ligado nisso, tá? Porque você pode estar perdendo muito dinheiro aí. Então, galera, é muito legal, tá? Olhar o Amazon, sentar no sofá, pegar pipoca, pegar guaraná, pegar o que foi, ficar lá viajando, vegetando, 5, 6 horas vivendo uma vida que não é a tua. Só que esses caras estão te dando um curso de marketing digital de graça. Esses caras estão literalmente assinando você a ganhar dinheiro na internet. Você que não tá vendo. Fica ligado nisso, porque isso vai definir o teu resultado. Simples assim. Tá bom, galera? Então espero ter ajudado. Espero que você possa entrar na Amazon aí, fazer o teu plano gratuito e aprender. Cara, deixa eu olhar isso aqui. Pô, 30 dias grátis. Os caras pediram meu cartão de crédito. Os caras colocam os filmes separados. Os caras mostram um trailer de filme. Os caras compram filme que todo mundo, né, que ninguém quer. Os caras têm as próprias séries. Por que eles fazem isso por R$9,90? Quais são os outros produtos que a Amazon me oferece depois que eu viro cliente deles? Pô, como seria comprar um produto com frete grátis? Quanto custa esse frete? Pô, custa 70 pilas. E eu ganho de graça? Caraca. Pô, eu ganho assinatura do Amazon Kindle lá, do Kindle Limited, de graça? Cara, que interessante. Por R$9,90, é isso? Então fica ligado. Fica ligado porque é um aprendizado aí que você não tá vendo o lugar antes pra você, tá bom? Grande abraço. Fique com Deus. Já sabe, comenta aí abaixo se achou interessante. Se não assistiu, se assistiu, comenta aí abaixo sobre o Amazon Prime. Se quiser falar comigo, vai lá, Rodrigo Marrone, underline no Instagram. E claro, se você tá de bobeira e não fez curso de marketing digital ainda, aqui embaixo tem o link do meu curso, que é top, tá bom? Valeu!